QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica Salve galerinha, bem vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga, de volta com o GTA V Eu vou agora entrar num lugar aqui que vai ser bem útil pra mim, recém abriu no mapa Pra mim é escola de aviação, Fly School, isso vai ser bem texto, vocês sabem que a sensibilidade com aviões é incrível, quem viu a minha live tá sabendo Vamos lá então, vamos pra essa escola de aviação Vamos ver o que que rola, vamos ver se eu vou bem Se inscreve no canal, dá seu like aí, compartilha o vídeo que sempre ajuda a divulgar Loop externo, aprenda a realizar o loop externo Beleza, selecionar e lá vamos nós fazer o loop externo Vamos ver Olha aí Olha aí Eita, eita Eita, eita, eita Ihuuuu No meio da ponte, galera 감 presque a intenção ... putz foiabefa ... E é nóis, que voa bruxão! Vamos fazer essa manobra aí. Se você virar, eu não me lembro de fazer isso. Não sei o suficiente. Você tem que ter altitude ou a luta de luta. Para manter o seu avião, se você virar, eu não estou te dando na luta. Na minha marcha, vou te pedir a fronteira, e vou te dar. Pronto? Não se preocupe. Execute a luta de luta. É nóis! Vira! Vira Bruchel! Vamos lá galera Agora vai rolar Vai 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 Ha 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 Aí ó galera, barbadinha, tá bom, estrela de prata, tá bom, tá bom, pabelão aí ó, vamos concluir então essas sessões aí, medalha de prata pabelão, aí ó a grana pro bolso, aí ó reputação, e bora lá fazer mais uma, tá completado isso aí tudo. Falha de motor, aí ó, aterrissar o avião com a falha no motor, essa vai ser louca, olha só, boa, tem que pousar o avião que tá com o motor falhando. Foi! E aí ó galera, o gráfico tá bonitaço mesmo hein. Lembrando aí que eu tô gravando tudo de 1080p, tá, 60 fps, porém você pode perceber uma queda no gráfico por causa da renderização do YouTube, tá. E aí ó galera, quem vai pousar o avião de primeira aí hein, hein. Quem vai pousar o avião, hein, hein, quem vai pousar o avião, quem é o macacão da bala azul aí hein. Aí ó, haha, de primeira galera. Aí ó. Tem que frear, 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 tem que frear. Parou. Ah, tem que frear. Ó, siga o paraquedas. Beleza galera, vou ter que pegar o paraquedas na descida. Esse aí vai ser louco hein. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, 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 vai. Oh, oh, oh. Eita. Uh, oh. Vai, 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 vai. Aí ó, segura o B pra focar. Foca. Foca na cesta. Oh, haha. Eita, lele. E onde é que é o alvo aí? Do outro lado lá. Tá lá o alvo. Tá lá o alvo. Uhul. Foca o alvo. Não consigo ver o alvo galera. Aí. E é nóis que a voa. O Y é o botão que eu não devo apertar. Tô achando que vai ser muito mais difícil o pousado que pegar o parachute. Olha aí. Parece o Sin City. Vamo que vamo. Olha a mansão ali que eu vou comprar. Tá lá o alvo. Vai Abelão. Detona eles. Vai o Abelão. Vando de paraquedas até o chão. Vai. Vai Abelão. Ixi. Acho que eu... Ah, não tô gostando daquele caminhão lá. Vai Abelão. Minha primeira vez que eu pego paraquedas, hein. Ai ai ai. Ai 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 ai. Sai caminhão. 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 What the hell. I prefer trainees who don't get their chão. Ah. Prata. Para ai. Posei na bolinha. Chavecão. Ai é preconceito só porque eu sou alemão. Só pode. Isso é bullying. E a grana subindo galera. Tá ficando rico ai. Ai ai. Vamos subir esse nível também. Lembrando que o objetivo da série é subir o nível do personagem ai. E chegar até o final. Aterrissagem na cidade. Ah que bom. Isso vai ser mais fácil ainda. Vai ser bem barbadinha a aterrissagem. Aterrissagem. Olha só. Olha só. Merdas como vocês varem. Feche comigo. Eu sou o cara que aterrissagem. Vamo lá. Eeee... Opa. Vai avião. Claro. Bom. Há uma puta quantidade de combustível aí, que minha mãe veio jogando esse tipo de joguinho aí. Ai ai ai! Segura! Segura! Boa! Boa! Ah, agora sim! Nessa parte tem quem me falou, né? Preciso de dois motores, tem um já aí. Eita! Olha que legal, vou ter que aterrissar na terra. Ai ai ai! Vai Abelão! Qual terra vou ter que aterrissar? Não estou entendendo sequer dizer o que isso aí. Aterrissar na terra, veja! Veja dentro da mão, veja para qualquer obstáculos na terra. Você vai comprar a farmácia se derrissar qualquer coisa. Não se derrissar em qualquer coisa. Você pode ter que usar o seu slasho... Ai ai ai! Ai 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 galera! Galera ai... Aí ó. Para 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 direita, para direita aí ó! Freia! Aí Abelão! Não! Tô vivo, ó! Ah, para aí, o cara só reclama. Aí, ó, barbadinha, galera. Tá sendo os melhores resultados, mas lembrando, sempre que é a primeira vez o Abel dirigiu nos aviões de até a 5. O jogo atualizou aí, faz alguns dias aí, ó, uma piroca aqui, parabéns a você que fez uma piroca no post. Deve ser um dos seus desejos máximos aí. Encontrar uma piroca num...